Música 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 Eu sou executivo, eu fico ultrajado por essa ingratidão Eu tenho que executar, executar, porque é superpopulação Houve uma invenção da tecnologia E eu tenho que fazer a minha empresa crescer E crescer e produzir capital Como disse Adam Smith Os dois sentimentos mais nobres são as da ambição e do egoísmo Porque com isso eu construo a minha empresa E depois sobra dinheiro para fazer benfeitorias Dinheiro para cultura, dinheiro para arte, etc e tal E eu tenho que enxugar E depois outra coisa A sobrevivência é o mais forte É Nietzsche que nos ensinou E esses direitos humanos me inventam um bovinho, sabe? Eles vieram no sermão da montanha de Jesus de Nazaré Que eu não tenho ingratidão Tô cansado de ouvir essa gente E quer reinventar o sistema solar Ah, jogador Juga um, jogador Seja uma vez em jogador Juga três Juga um, jogador Seja uma vez em jogador Toda força não do que me digo E não cansa de pensar Eu sou que esse lugar é um ex-motivo Eu sou que esse lugar é um ex-motivo